Esse é o último vídeo da série Não é TV. O objetivo desse vídeo é mostrar, primeiro, como a antropologia pode ser útil para a pesquisa sobre a internet. Antropologia que é uma ciência que é mais identificada com o estudo de comunidades primitivas. E o objetivo desse vídeo também é mostrar a relação improvável entre armadilhas e obras de arte e como essa relação pode ajudar a gente a entender um fenômeno importante da internet hoje que é o dos vlogs, da vlogagem. Esse sou eu, Juliano Speyer, diretamente da minha pesquisa, da última pesquisa de campo que eu fiz. Armadilhas. Esse é um ser pensante, bem parecido com a gente. E essa é uma armadilha criada pelos pigmeus da África Central para capturar chimpanzés. Ela tem a característica de materializar o pensamento que os pigmeus têm sobre como os chimpanzés pensam. Chimpanzé é um bicho forte pra caramba. Essa linhazinha não seria capaz de prendê-lo. Então, quando o chimpanzé se depara com essa linhazinha, ele resolve explorar para que ela serve. Detona esse sistema que libera essas flechas com um veneninho na ponta, que é o que abate o bicho. Eu estou chamando a atenção disso para mostrar para vocês como esse elemento que a gente, de uma forma mais ou menos simplória, se refere a como armadilhas, que são utensílios de caça, como isso pode ser visto de uma maneira mais interessante, como essas armadilhas são a materialização do pensamento e da força e da vontade dessas pessoas que as criam. A armadilha para caçar chimpanzé materializa o pensamento que o pigmeus tem sobre o pensamento do chimpanzé. Ou seja, como é que eu capturo o pensamento do chimpanzé de modo a que eu possa aprisioná-lo. Essas armadilhas existem como extensões, como próteses do nosso corpo. Elas levam a força e a inteligência do nosso corpo para fora do corpo da gente, expandem, estendem essa força e essa inteligência. Essa ratoeira comum que a gente encontra aí na esquina, em qualquer armazém, ela é mais parecida com o robô do que a gente às vezes considera. Veja, por exemplo, que ela tem um elemento sensível para captar informação, ela tem esse elemento central que processa a informação e que então transmite essa informação processada para o extremo esquerdo, de maneira que ele dispara o mecanismo que atua em relação, no caso, ao ratinho. Vocês vejam o quanto isso daí tem de inteligência, na medida em que para caçar rato a gente não pode estar presente. Então, existe um entendimento de como o rato funciona, como ele é atraído, como que a gente captura a atenção desse rato para que ele possa ser, então, aprisionado à nossa vontade. Arte como armadilha. Eu vou falar de arte aqui não como a expressão da beleza, da fruição estética, eu vou falar da arte como uma espécie de ratoeira de cérebros. Esse senhor, aí no centro da imagem, se chama Marcel Duchamp. Ele é simplesmente um dos artistas plásticos, junto com o Pablo Picasso, talvez um dos dois maiores artistas plásticos do século XX, considerado por alguns críticos como, inclusive, mais importante do que o Picasso, na medida em que ele influenciou mais o que aconteceu depois no panorama artístico do mundo do que o próprio Picasso, e que você tem aí do lado esquerdo, é uma das obras do Duchamp. E que eu escolhi porque ela é uma tremenda ratoeira de cérebros. Mesmo que você ache isso daí uma coisa ridícula, você já parou para pensar o que uma roda de bicicleta está fazendo em cima de um banquinho, e por que isso está no museu, e por que o cara do museu deixou que isso acontecesse. Enfim, está aí o seu cérebro aprisionado a essa imagem. Se você colocar Marcel Duchamp no Google, provavelmente essa vai ser uma das imagens que vai aparecer. Tanta é a frequência com que ela já aprisionou cérebros, tantos cérebros aprisionados por ela. Esse talvez seja o aprisionador de cérebros mais conhecido dos últimos séculos. Ele morreu em 1519. O que você está vendo aí é a sala mais visitada do Museu do Louvre, em Paris. Essa senhora ali que a gente está vendo é a Mona Lisa. E essa é a expressão da armadilha, a força que a armadilha do Da Vinci tem de aprisionar cérebros. Essa sala está sempre lotada de gente, todas elas vindo, cedendo a essa vontade que o Leonardo Da Vinci colocou no quadro dele, que conseguiu, consegue capturar tanto a imaginação e a curiosidade das pessoas. Eu estou me referindo a obras de arte, mas eu quero expandir essa noção de obra de arte para abarcar, inclusive, aquilo que não fica necessariamente exposto em museus e galerias. Eu quero falar de obra de arte como aquilo que é o resultado de uma tecnologia do encanto. Aquilo que, quando a gente olha, a gente coça a cabeça e fala meu Deus, como que isso pode acontecer? A gente fica tão fascinado, encantado, deslumbrado por isso que a gente imagina que o artista deva ter de fato um pacto com alguma entidade divina para conseguir realizar aquilo. Em vez de ficar falando, eu vou dar um exemplo do Mystery Guitar Man, que é um cara que domina uma tecnologia do encanto que não está em nenhum museu nem galeria. Olha ele aqui. De novo, eu vou dar um exemplo. De novo, eu vou dar um exemplo. Bom, vocês podem encontrar esse vídeo, mas muitos outros igualmente fascinantes no canal do YouTube do Mystery Guitar Man. Se você não prestou atenção ali na imagem, ele coloca que todos os sons desse vídeo que ele fez foram captados diretamente pela câmera, ou seja, ele não está simplesmente dedilhando sobre um áudio que já existe. Bom, rapidamente, não quero fazer isso demorar muito, esse é um resumo do que a gente falou até agora. Armadilhas, não apenas essas coisas meio óbvias que a gente conhece, que servem para capturar bichos, mas próteses que materializam à vontade o pensamento, estendem o nosso poder para fora da nossa cabeça e do nosso corpo. E a gente falou também como a obra de arte é um tipo específico de armadilha, uma armadilha que captura o cérebro, o artista é aquele sujeito que olha para como que a gente pensa e consegue criar uma solução para que o nosso pensamento fique aprisionado a alguma coisa que ele faça. E eu estou falando alguma coisa porque não é necessariamente uma obra de arte como a gente conhece, dessas que ficam em museus, mas qualquer coisa que é o resultado da tecnologia do encanto, como a do Mystery Guitar Man e também como a das pessoas que vlogam. E está aqui o meu maior desafio. O que eu quero argumentar aqui é que esse vídeo, que é esse tipo de vídeo, essa categoria de vídeo, que é o vídeo mais simples de se fazer, com uma câmera amadora, com equipamento de edição amador, com programa de edição simples, como que esse vídeo que nem tem cenário, em que a pessoa que fala para o vídeo é ao mesmo tempo a pessoa que edita o vídeo, e, enfim, como isso também é produto de uma tecnologia do encanto. Como existe ali elementos técnicos que estão fora do nosso campo de visão, fora do campo de visão de quem não participa da criação desses vídeos, não está imerso nessa cultura de produção e que, portanto, não consegue identificar os truques, entre aspas. E é por isso, por causa desse encanto, que a gente tem resultados como esse na página do PC. Se queira mais poxar a vida no YouTube, essa quantidade gigantesca de pessoas que apreciam e acompanham e se interessam, com, obviamente, muitos méritos para o PC. Mas eu vou falar aqui dos elementos que não são específicos do PC, mas que são de toda a comunidade que faz vídeo. Colapso de contexto. É o primeiro tema. Essa é uma imagem sobreposta de uma das pesquisadoras que fez parte do estudo chamado Uma Introdução Antropológica ao YouTube, do professor americano Mike Wesch. O Mike Wesch convidou os pesquisadores a não apenas observarem, mas praticarem o diálogo pelo YouTube para que eles possam perceber as dificuldades. E essa menina consegue trazer um insight importante para a pesquisa, porque ela pega um espelho na casa dela, no quarto dela, e ela mostra para a câmera. E ela fala, olha, você que acha que eu estou falando com você, na verdade, eu estou falando com isso. Isso que não sorri, não chore, então não sei para quem eu estou falando. E isso ajuda o professor Mike Wesch a forjar essa ideia de colapso de contexto. Porque quando a gente fala para essa câmera, a gente está falando para ninguém. A gente tenta imaginar quais pessoas que podem estar nos assistindo. São pessoas de categorias muito diferentes, de familiares a amigos, a conhecidos antigos, a desconhecidos. E a gente não sabe como se postar, se colocar frente a essas pessoas. E é por isso que a gente trava. O vlogueiro, ele passa por esse processo de uma maneira mais suave, mais suave do que a do pesquisador. Porque ele vive um processo de adoção da ferramenta. Ele não simplesmente chega no YouTube e fala, eu quero virar vlogueiro. Ele primeiro se encanta com um ou vários vlogueiros mais experientes. E nesse processo, ele se encontra com a comunidade de outras pessoas que acompanham esse vlogueiro. Cria relacionamento com essas pessoas. Passa a comentar o que essas pessoas dizem. Passa a participar dessas conversas sobre os vídeos. Eventualmente, ela assina mais canais. E ela vai domesticando essa câmera. E se sentindo à vontade para pensar na câmera, não como uma câmera de TV. Mas como uma espécie de secretária eletrônica que a gente grava mensagens para pessoas que a gente já conhece ali. Então a gente pensa, quando olha essas pessoas que elas são super espontâneas. Mas elas são espontâneas porque elas estão conversando com pessoas que elas já conhecem. E elas se sentem à vontade para fazer isso. Essa é a contribuição do professor Mike West. Num determinado momento, quando a gente se sente à vontade com essa dinâmica de conversa. A gente forja uma máscara pública. Eu não estou dizendo aqui que os vlogueiros sejam falsos. Muito pelo contrário. A gente tem máscaras para lidar com circunstâncias diferentes. A gente se coloca no Carnaval da Bahia. Diferente da maneira como a gente se coloca no jantar com os avós da gente. São máscaras diferentes que a gente coloca para poder lidar com contextos e situações diferentes. O vlogueiro constrói isso a partir do entendimento de quem é a audiência dele. Vídeos de afinidade. Esse é um outro elemento, junto com o das máscaras, que fortalece a presença, o interesse que o vlogueiro cria nos vídeos dele. Essa noção foi criada pela pesquisadora antropóloga americana Patricia Lange. E ela mostra como existe recorrentemente o uso de demonstrações de afinidade. Essas demonstrações que a gente usa no nosso ambiente mais próximo, para falar com amigos ou com pessoas próximas. Ela acontece pelos vlogs também. Essas pessoas estão, eventualmente, conversando com seus amigos. Mas a expressão da afinidade fica presa no vídeo e ela é percebida pelas pessoas que estão fora, como se fosse para elas também. Durante a minha pesquisa, eu acompanhei durante um período de tempo alguns vlogueiros. E quando a pesquisa terminou, eu sentia que eu tinha me tornado amigo dessas pessoas, apesar de nunca ter tido uma relação de troca, de conversa, nada com elas. Então é um efeito interessante, uma espécie de ilusão de ótica, de amizade e de proximidade. O vlogueiro, ele de fato te conhece. Mas a maneira como ele te conhece é diferente da maneira como você conhece ele. Ele não sabe absolutamente nada de você. Ele te conhece porque ele entende que você tem um determinado perfil por você se interessar pelas coisas que ele faz, ok? E, enfim, ele usa esse elemento do vídeo de afinidade para que você se sinta próximo dele e continue acompanhando o vídeo. Privadamente público, também uma noção criada pela professora Patrícia Lange. E a gente, ela cria essas noções para deixar mais claras situações que acontecem na internet. Então, você tem os blogueiros, que são pessoas que falam com um grande público sobre as coisas íntimas deles. Então, essa é a situação que ela usa como referência para falar do privadamente público. Então, sou eu que estou contando sobre os problemas da minha mãe, sobre as brigas que eu tenho com meu pai, sobre as minhas frustrações amorosas. Então, eu estou falando do meu mundo privado em público. E, ao mesmo tempo, você tem uma situação oposta, que é o do publicamente privado, que são as pessoas que, por exemplo, filmam um casamento, um churrasco, um aniversário. E elas publicam isso no YouTube, ou seja, está dentro do ambiente público, que é o YouTube, mas ele não tem interesse para mais ninguém. E essas pessoas só mandam os links para as pessoas que as conhecem, que se conhecem. E, enfim, apesar daquilo dali acontecer dentro de um ambiente público, ela não tem, não visa chegar a outras pessoas. Ela é alguma coisa que fica dentro dos círculos privados de quem criou. Isso é interessante, a noção de privadamente público, justamente porque um dos elementos atrativos para esses vídeos são essas histórias. Essas situações em que a vida íntima é escancarada. E a pessoa fala de si, e a gente, enfim, ou por curiosidade, ou por vontade de aprender, enfim, a gente acaba buscando esse tipo de conteúdo, né? Para saber que não é só a gente que sofreu bullying, ou não é só a gente que teve o coração partido, ou que foi enganado num relacionamento, ou que tinha problema com os pais. Agora, isso assusta, na medida em que você fica pensando como é que essa pessoa está falando daquilo desse jeito no vídeo, né? Os jornais tratam muito dessa história do fim da privacidade. Mas, uma coisa que eu percebi durante a pesquisa, e que tem a ver com a noção de privadamente público da professora Lange, é que essas pessoas separam as histórias delas da vida presencial delas. Então, existe uma regra silenciosa entre os blogueiros de nunca dar indicações que levem eles mesmos a serem identificados ou localizados. Então, se o sujeito tem um nome mais diferentão, um sobrenome, nome de família, ele não menciona. Se ele, enfim, se ele quer falar onde ele mora, ele no máximo fala a cidade, não especifica o bairro, porque isso faz com que dá a liberdade para que ele possa falar sobre as outras histórias, porque vai ser simplesmente mais uma história entre muitas no mundo, ele vai ser uma espécie de personagem, e dificilmente pessoas que não fazem parte dos relacionamentos diretos que essa pessoa tem no YouTube, vão ficar sabendo que ele é essa pessoa que é o dono do canal. Muitas vezes até os próprios familiares do blogueiro não sabem que ele vloga. O blogueiro separa muito bem esses dois mundos. Último tema, participação periférica legítima. Esses menininhos aí não são blogueiros, mas eles fizeram parte de um experimento que aconteceu há alguns anos na Índia e que foi realizado por um empreendedor social que trabalhava no prédio vizinho a essa favela. Ele resolveu fazer um buraco no muro que separava o prédio da favela e instalou esse computador conectado à internet e esperou para ver o que acontecia na medida em que essas crianças, um, nunca tinham visto um computador e dois, não falavam inglês. No prazo de algumas semanas as pessoas tinham dominado o inglês para uso da internet e tinham descoberto como é que cada elemento aí da máquina funciona, teclado, mouse, monitor, cursor, etc, etc. Esse exemplo é interessante para a gente na medida em que ele ilustra a maneira como esse conhecimento, esses itens que eu acabei de falar sobre a prática do blogueiro, como eles são criados e transmitidos. Sempre que a gente tem um conhecimento não estruturado, ou seja, que não esteja nos livros, que não esteja nas escolas, nas universidades, e ele gera interesse, esse interesse faz com que pessoas se aproximem e formem isso que a gente vai chamar agora de comunidade de prática e que a gente vê aos montes na internet, enfim, gente que se junta por causa de fotografia, de vídeo, de animação, enfim, de qualquer assunto e que passa a conversar a respeito disso. A professora Jean Leiv e outros pesquisadores, a professora Leiv é antropóloga também, observou como todas essas situações de aprendizado informal tem um elemento comum, tem vários elementos comuns, aliás, o primeiro deles é esse fato das pessoas se juntarem em grupos e esses grupos terem centros onde estão os praticantes líderes, as pessoas que melhor dominaram aquela técnica e que também são as melhores, as que obtiveram mais sucesso a partir da aplicação dessas técnicas. E a maneira como esse grupo se organiza é da periferia para o centro do sistema, ou seja, se eu quero participar desse grupo, eu me envolvo pela prática, então, digamos no caso dos vlogueiros, eu me interesso por aprender a vlogar e eu chego na periferia desse sistema, como alguém que acabou de criar um canal e que sabe muito pouco sobre vídeo, e eu olho lá na frente e identifico quais desses líderes, os líderes da prática, eu acho mais bacanas e eu passo a imitar essas pessoas ao mesmo tempo em que eu desenvolvo relacionamento com outras pessoas que eu descubro ao meu redor e que se tornam meus pares, que são parecidos comigo em termos de conhecimento técnico, em termos de equipamento disponível, etc, etc. E é dessa dinâmica de observação dos líderes, de troca de informação entre os pares que o conhecimento vai sendo forjado e vai sendo transmitido. E esse é o último segredo que eu queria tocar aqui. Esse vídeo, ele resume o projeto realizado ao longo de um mês, de meados de maio a meados de junho de 2012, chamado Não é TV. Você pode acessar essa página, os vídeos estão todos lá. O Não é TV, ele transforma em vlogs, em uma série de vlogs, uma pesquisa acadêmica sobre vlogagem que foi realizada na University College London no programa de antropologia digital, um programa excelente, aliás, quem tiver interesse, eu recomendo que procure. Aqui está a primeira referência aos criadores das noções que eu usei, neste vídeo em particular, e na maioria dos outros vídeos, os elementos teóricos vieram dessas fontes. E esse projeto todo foi possível graças à mediação do Catarse, um site de crowdsourcing, que permitiu que essas pessoas todas contribuíssem, cada uma dentro da sua possibilidade, para reunir os recursos e me presentear com a oportunidade de passar um mês fazendo isso. E eu aproveito a ocasião para agradecer demais a elas, mais uma vez. Muito obrigado. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o meu trabalho, está aqui o meu site. Obrigado. Obrigado. Obrigado.